É muito simples, o coro é ainda mais simples Eu vou cantar o coro para vocês E vocês vão perceber o quão simples O coro é simples Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 amém Jesus Cristo, grande és tu Nós te adoramos, Senhor Filho de Deus, preste-me a paz Ele é o meu filho a ponte Jesus Cristo, grande és tu Nós te adoramos, Senhor Filho de Deus, preste-me a paz Preste-me a paz Ele é o meu filho a ponte Ele é o meu filho a ponte Ele é o meu filho a ponte Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Jesus Cristo, grande és tu Grande és tu Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Filho de Deus, preste-me a paz Preste-me a paz E a Deus minha vida E a Deus minha vida Por ti